Olá pessoal, meu nome é João Arthur, eu sou membro da equipe da Suno Research e hoje eu vou explicar para vocês sobre o que é a análise fundamentalista. A análise fundamentalista consiste em você buscar entender todo o modelo de negócio da empresa, a sua relação com fornecedores, clientes, como ela gera caixa e a partir daí você estimar o valor intrínseco da empresa. O investidor fundamentalista, ele acredita que existem dois preços. O primeiro deles é o preço de mercado, é aquele preço que a gente vê todo dia a ação sendo negociada na bolsa de valores. Mas a gente também crê que existe outro preço e ele é o que a gente chama de valor intrínseco. O que seria esse valor intrínseco? O valor intrínseco é o que você acredita que aquela empresa de fato vale, é o seu valor justo. E o que é que o investidor fundamentalista ele busca? Ele busca aquele momento em que o valor intrínseco está diferente do valor de mercado. Mais especificamente, que esse valor intrínseco esteja acima do valor de mercado, porque assim a gente tem uma oportunidade de compra. Toda ação no longo prazo, ela converge para aquele valor intrínseco. Às vezes demoram meses, às vezes demoram anos, mas, no longo prazo, o mercado precifica e premia aquela boa empresa. Então, por exemplo, se você tem uma ação que você estima que o valor intrínseco dela é R$15, e ela está sendo negociada no mercado a R$10, você tem uma oportunidade de compra, que você tem aí um potencial de alta embutido de 50%. Nesse sentido, a análise fundamentalista diverge bastante da análise técnica. A análise técnica, ao contrário dos fundamentalistas, não está preocupada em saber o valor intrínseco da empresa. Ele só está preocupado com o padrão de oscilação do preço de um ativo. Então, para ele ali, pouco importa se ele está negociando uma empresa que gera caixa, que gera lucro, que tem clientes. Ele só está interessado em ter a oscilação do ativo no curto prazo. Justamente por isso, essa é uma análise muito mais voltada para o curto prazo, ao contrário da análise fundamentalista, que são investidores que querem aplicar durante o horizonte de 5, 10, 15, 20 anos. É importante salientar também que a análise fundamentalista é utilizada pelos grandes investidores, não só no Brasil, como no mundo. Se você pegar aí todos os grandes investidores, como por exemplo, Warren Buffett, ele é um grande adepto da escola fundamentalista. Para falar de análise fundamentalista na prática, a gente tem que falar do que esse investidor está buscando. Em suma, ele busca apenas dois fatores, que uma empresa seja boa e que uma empresa esteja barata. Mas o que é uma empresa boa? Obviamente, não é uma receita de bolo o que é uma empresa boa. Porém, as melhores empresas do mundo possuem algumas características em comum que permite a gente identificar se aquele é um bom negócio. Um bom indicador, se uma empresa é boa, por exemplo, é os seus índices de rentabilidade. Tipicamente, a gente utiliza muito o ROE, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, e o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Boas empresas possuem esses indicadores elevados, mostrando que elas possuem muito lucro sobre o patrimônio líquido delas e muito lucro sobre o capital investido. Então, aqui, para exemplificar, a gente está mostrando o ROE e o ROIC da Grandene. Você vê que é uma empresa que, durante todo o tempo, manteve esse patamar bastante elevado e entregou, assim, ótimos resultados ao seu acionista. Uma outra característica que permite identificar boas empresas são as suas margens de lucro. Tipicamente, a gente utiliza a margem bruta, a margem ebítida e a margem líquida. Aqui, para exemplificar, você está vendo na tela uma projeção da receita da Apple e das suas margens. Você pode ver que a receita da empresa americana cresceu em todos os últimos anos. E, além disso, ela manteve margens elevadíssimas. Isso porque a Apple consegue agregar muito valor aos seus produtos, vende por um preço elevado, o que, assim, aumenta a margem da empresa. No entanto, apenas olhar números não basta. Uma análise fundamentalista também tem uma parte muito subjetiva. É muito importante você avaliar, por exemplo, se aquele modelo de negócios é perene, ou seja, se ele vai ser perpétuo ao longo do tempo. Um exemplo de empresas perenes que a gente cita são empresas de energia, que é uma demanda que vai existir durante muitos anos. Outro indicador muito importante para uma empresa boa são vantagens competitivas sobre os seus concorrentes. Isso advém, por exemplo, de marcas sólidas, e que são constantemente lembradas pelo investidor. Um exemplo de vantagem competitiva enorme sobre os seus concorrentes é a Google, que possui market share de mais de 90%. O último ponto que você deve se atentar para checar se uma empresa é possivelmente boa é se ela possui uma barreira de entrada sobre os seus concorrentes. Empresas boas possuem uma forte barreira de entrada em relação aos seus novos concorrentes. Quando uma empresa sofre com a concorrência, ela perde muito a rentabilidade e acaba que o seu valor de mercado cai. Para citar um exemplo recente, a gente pode citar a Cielo. Ela era uma empresa que gozava de alta margem e alta rentabilidade sobre patrimônio líquido. No entanto, a empresa atuava em um monopólio que foi extinto e assim aumentou drasticamente a concorrência no setor. O resultado era muito esperado. Foi queda de rentabilidade, queda de margem e assim uma perda de valor de mercado de mais de 80% da ação. Então não basta você ver apenas a foto de como está a rentabilidade da empresa hoje e a margem da empresa hoje. É importante um exercício de subjetividade de você projetar como será aquele setor, como será aquela empresa no futuro. Isso obviamente não é uma tarefa fácil, mas com estudo e com experiência você adquire essa competência. Um outro ponto que o investidor fundamentalista sempre busca é comprar ativos baratos, ou seja, encontrar um ativo que esteja negociando abaixo do seu valor intrínseco. Esse é um tópico muito complexo e que merece um vídeo só para ele, então por isso eu vou estar linkando aqui ao lado para o nosso vídeo sobre valuation, que é exatamente sobre como você pode estimar o preço justo de um ativo. Para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre dois grandes nomes da análise fundamentalista. O primeiro deles é Benjamin Graham, o autor do livro O Investidor Inteligente, que inclusive é um livro recomendado se você quer se aprofundar sobre o investimento em valor. Graham se notabilizou por ser o pai do Vale Investing. Ele também foi quem ensinou muito do que Warren Buffett aprendeu e levou adiante sua carreira. Benjamin Graham praticamente cunhou a palavra de margem de segurança, que é um mantra para os investidores na análise fundamentalista. A margem de segurança nada mais é do que você comprar um ativo abaixo do que ele vale. E quanto menor esse preço, maior vai ser a sua margem de segurança. Isso vai aumentar o seu potencial de alta e diminuir o seu potencial de queda. Na época de Graham, muitos ativos negociavam abaixo do seu valor de liquidação. O que é o valor de liquidação? Graham simplesmente calculava se a empresa fechar as portas hoje, quanto ela vale. Isso na época era muito fácil, bastava ele pegar todos os ativos da empresa, subtrair dos passivos e o que restava era o valor da empresa. Naquela época, muitas empresas negociavam, inclusive, abaixo do seu valor de liquidação, criando assim uma margem de segurança excelente para quem quer investir. Obviamente, hoje não é assim tão simples. As empresas não possuem tantos ativos hoje. Se você pegar uma empresa como o Facebook, que é uma empresa de tecnologia, o valor do ativo dela é muito pequeno para o lucro que ela gera. Porém, a contribuição de Graham no assunto sobre margem de segurança elevada, sobre calcular o valor intrínseco e o valor de mercado, foi notória e seus ensinamentos servem até hoje. Por fim, Warren Buffett se aperfeiçoou e se educou a partir da teoria de Benjamin Graham. Ele agregou a isso a visão de qualidade dos negócios e empresas com margem competitiva. Buffett criou a ideia de investir em empresas que tenham uma grande vantagem sobre seus concorrentes, que hoje também é um dos mantras do Vale Invest. Warren Buffett é provavelmente o investidor de valor mais bem sucedido de toda a história. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, por favor, clique no like, se inscreva no canal e fale aqui nos comentários qual o próximo conteúdo que você gostaria que a gente abordasse aqui no canal. Um abraço! E aí E aí E aí Amém.